Oi gente, tudo certo? Chegando para mais um vídeo Fala e Ale, Arthur Aguiar opina sobre o discurso de Jade Picon. O ator e cantor está emparedado junto com a Jade e a Jessi no paredão dessa semana. E nessa madrugada, o brother conversou com Gustavo e Lucas sobre o discurso de defesa de Jade, e afirmou ter achado bastante apelativo. Isso porque em sua fala, Jade destacou o que pretende fazer com o prêmio principal do Big Brother, uma doação para cinco instituições. Primeiro paredão que eu acho que eu não vou sair, mano. Eu acho que ela é muito contraditória. Ela mandou muito mal nesse discurso. Foi muito apelativa, disparou Arthur. Além de um emparedado da semana, outros participantes opinaram sobre a fala de Jade. Ela escorregou na banana. No discurso dela, deu muito mole, disse Lucas. Gustavo também deu sua opinião. Foi ridículo. Por fim, na conversa, o brother destacou que irá citar a atitude da sister no jogo da discórdia, desta segunda-feira. Eu também acho e eu vou bater nessa tecla amanhã, pontuou. E aí Obrigado.